Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo bíblico do nosso estudo, do nosso projeto Zoom na Bíblia, que faz parte do estudo bíblico Amigos de Fé. E nós estamos na lição de número, deixa eu dar uma coladinha aqui, na lição de número 9, a Bíblia, o cristão e os bens materiais. Este é o tema da lição de hoje, deste vídeo que você está assistindo, ok? Então, já te convido desde já para a gente começar da melhor forma, que é sempre com uma oração. Vamos conversar com Deus? Querido Deus, muito obrigada pela oportunidade de iniciarmos mais um estudo bíblico. Nós vamos abrir a tua palavra, vamos ler o que a Bíblia fala sobre este tema e que o teu santo e bom espírito esteja conosco, guiando tudo que aqui for dito e falado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Bom, meu nome é Paula Albino, eu estou feliz que você está assistindo esse vídeo e eu espero que ao final dele você possa, assim como eu, porque eu já dei uma lida antes do estudo, né? Ter aprendido um pouco mais sobre esse tema. E se está na Bíblia, é porque é importante. Pergunta número 1, que duas... Opa, peraí, 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 deixa eu compartilhar, né, gente? Ai, 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 deixa eu compartilhar a tela, para você acompanhar comigo. Vamos lá. Ah, agora fica melhor, você está compartilhando com o Kiko. Você está me acompanhando, né, compartilhando comigo, né? Uma cara de sono hoje, tudo bem. Que duas situações financeiras extremas podem ser muito perigosas na caminhada do cristão. Vamos ver o que está escrito lá em Provérbios. Provérbios é um livro muito legal, porque ele tem muitos conselhos, né, gente? Provérbios está depois de Salmos. Então, Provérbios, capítulo 30, versos 7, 8 e 9. Ele diz assim, ó... Duas coisas te pedi, não mas negue. É uma forma, assim, mais formal dizer, né? Não as negue a mim, né? Duas coisas te pedi, não mas negue, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Mantei-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue. E venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar. E tome o nome de Deus, então. Olha só o que que Provérbios está dizendo. É como se o escritor estivesse dizendo pra Deus isso, né? Olha, Senhor. Eu quero te pedir só duas coisas, né? Duas coisas. Eu vou pedir pra ti duas coisas e, assim, não me nega essas duas coisas, tá? Primeira coisa, eu queria acabar pedindo duas coisas nessa primeira, né? Que tu afaste minha vaidade e a palavra mentirosa. Essa é a primeira coisa. E que tu não me dês nem a pobreza e nem a riqueza. Olha que interessante, né? Duas extremidades. Nem a pobreza e nem a riqueza. A pobreza porque posso correr o risco de furtar, que é o que tá dizendo aqui, né? Eu tô usando o aplicativo aqui, tá, gente? O celular. Fica mais fácil, mais rápido de encontrar o verso bíblico. E a riqueza porque eu posso ousar achar que não preciso de ti, Senhor. Então, as duas situações financeiras extremas que podem ser muito perigosas na caminhada do cristão, justamente são essas extremidades. A pobreza extrema ou a riqueza, né? Então, essa é a resposta da pergunta número um. Pergunta número dois. Que conselho dá a Bíblia para uma correta administração financeira? Será que Deus preocupa com a forma como você e eu cuidamos do nosso dinheiro? Nosso, será que é nosso? O estudo bíblico, esse estudo de hoje, vai ajudar você e eu a entendermos um pouquinho mais sobre essa questão do dinheiro. Provérbios, capítulo 3. Olha lá, provérbios de novo. Capítulo 3 e o verso 9. Diz assim, Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Ou seja, você trabalha, eu trabalho. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo não esteja trabalhando no momento ou tenha perdido o emprego. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento difícil da economia também. Se você está passando por isso, eu até peço a gentileza e te dou essa... Te peço, né? Essa gentileza mesmo de, quem sabe, se você sentir a vontade, né? Se quiser escrever aí nos comentários, pedir oração. Vou estar orando por você para que Deus abra uma outra porta. Às vezes, se fecha uma porta aqui, mas Deus abre uma janela e escancar uma outra janela logo em seguida, né? Só quem passa por uma situação de desemprego, dificuldade financeira, às vezes de não ter dinheiro para comprar alguma coisa, para colocar na mesa, para comer. E eu vou falar para vocês, eu já passei por isso, já passei por isso. De não ter dinheiro para comprar comida para aquele dia. E Deus, por misericórdia, por graça, porque Deus tem atuado, assim, pela fé. E eu estou falando isso agora, assim, como um testemunho. Não deixe de conversar com Deus. Abra o seu coração, converse com Ele. Não que Ele não saiba da sua situação, não é. Não é isso. Deus sabe, Deus conhece. Mas converse com Ele. Quando você conversa com Deus, você vai criando um relacionamento muito bom, de tranquilidade, de paz e segurança. E Ele vai abrindo os caminhos, tenha certeza disso. E os milagres também vão acontecendo. Porque aqui em casa já aconteceu. Já aconteceu. Em outras épocas, já aconteceu de nós não termos e aparecer. Aparecer, aparecer no mesmo dia. Ou uma cesta básica, ou alguém, algum vizinho, alguma vizinha que trouxe algo para a gente sanar a fome daquele momento, daquele dia. Então, não perca a sua fé. Continue orando. E Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abrir uma outra porta de emprego para você. Eu tenho certeza disso. E se eu puder estar orando por você, pela sua situação, coloca aí o seu nome aí embaixo. Você pode colocar só o seu nome. Bom, seu nome já vai estar na conta do YouTube. Mas assim, você pode colocar assim, olha, eu gostaria de oração, né? Já vou entender o seu recado, tá bom? Bom, que conselho então da Bíblia para uma correta administração financeira? Provérbios 3, 9 diz então que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens e com a primeira parte de todos os nossos ganhos. O que seria essa primeira parte? Olha lá, tem duas opções ali no estudo, né? A primeira opção diz assim, fazer investimento de baixo risco e grande lucratividade, é esse o conselho que dá. Ou honrar o Senhor com os nossos recursos. Então, a gente sabe que é a segunda opção, né? E tem essa parte ali, esse retângulo azulzinho, que tá escrito assim. Segundo o estudioso Éric Monnier, a Bíblia contém cerca de 500 passagens sobre fé, cerca de 500 sobre oração e 2.500 sobre dinheiro. Oi? Bastante, né, gente? 2.500 passagens na Bíblia falando sobre dinheiro. Posses e bens ou bens materiais. Mesmo a Bíblia sendo um livro essencialmente espiritual, demonstra grande importância para o cuidado correto com as finanças. Então, Deus se preocupa com a forma com a forma com que a gente cuida, né, do dinheiro. O que a gente lida com o dinheiro. Interessante isso. Interessante. Muito interessante. Em Mateus 28, vamos ver o que tá escrito lá em Mateus 28? Mateus 28, capítulo, não, capítulo 28, verso 19 e 20. Jesus confere a sua igreja a missão de pregar o evangelho ao mundo, lembra? Portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. O que é necessário para cumprir esta missão? Tem três opções ali, ó. Oração, consagração, esforço pessoal e coragem. Influência, credibilidade e recursos financeiros. Todas as opções acima. O que que você acha? O que que você acha? Você acha que, pra nós irmos e pregar o evangelho, né? Levar a mensagem a toda língua e nação. Toda língua e nação. Toda raça e cor. Será que tá começando a chover? Será que só oração, assim, força de vontade, disposição, coragem, será que é suficiente? Eu tô morando atualmente em Santa Catarina. Florianópolis, Santa Catarina. Mas, quem sabe um dia eu passe por uma animição em um outro país. Nós sabemos que envolve alguns custos. E esses custos de passagem, por exemplo, tem, talvez tenham que sair do meu bolso. Só com oração. Eu vou conseguir? Não, né, gente? Então, a segunda opção também está correta? Influência, credibilidade, recursos financeiros. Então, o ir ao mundo e pregar o evangelho envolve tudo isso. Oração, consagração, esforço pessoal, coragem, influência, credibilidade, recursos financeiros. Tudo isso é importante para nós irmos ao mundo e pregar o evangelho. Nós podemos fazer isso de onde nós estamos e hoje estamos fazendo muito isso, né? Também, desta forma virtual, online. Mas, até para eu fazer isso, por exemplo, eu tô aqui gravando um vídeo, gravando um estudo bíblico, beleza, legal. Mas, se eu não tivesse energia elétrica, se eu não tivesse acesso à internet, isso envolve custo, né? Isso envolve questão financeira. Então, é importante nós termos o recurso financeiro. E, se não soubermos lidar com ele, como é que a gente vai utilizar para pregar o evangelho? Então, por isso a importância da gente saber lidar com o dinheiro, né? Também, para levarmos a mensagem ao mundo. No Antigo Testamento, como a obra de Deus era mantida? Malaquias. Vamos para Malaquias um pouquinho. Ó, um livro antes de Mateus. Uh, volta. Volta um livro antes. Volta umas páginas antes do seu celular. Malaquias 3, e o verso 8, 9 e 10. 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, e que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Queridos e queridas. Dízimos e ofertas. O que é o dízimo? O dízimo é a décima parte de toda a nossa renda, de tudo aquilo que a gente recebe. E os dízimos e as ofertas. O dízimo é uma devolução daquilo que já é de Deus. A gente é algo que a gente quer bíblico, acima de tudo, e a gente faz justamente... É a primeira parte, a décima parte, né? O dízimo quer dizer justamente isso, a décima parte. E a gente devolve como antes de gastar ou investir naquilo que a gente precisa pagar para o nosso mantimento e tal. A gente faz isso, a gente separa esse 10% da nossa renda e devolve para Deus. Porque é Ele que nos concede a saúde, a vida para trabalhar, o emprego, o trabalho, enfim, o salário. Então, como Ele que nos concede, a gente apenas devolve. E essa devolução foi que ajudou, inclusive, lá no Antigo Testamento, a manutenção da obra de Deus. Entendeu? E as ofertas, as ofertas têm a ver com a gratidão. Com a gratidão que a gente tem no coração por tudo que Ele tem nos feito, nos dado, nos abençoado. E assim, só que assim, não tem a ver com barganha. Deus não é um Deus de barganha. Algo tipo assim, ó, ah, você me dá o dízimo, você me dá a oferta e eu te abençoo. Não, não é assim. Mas Deus, Ele é muito fiel. É muito difícil as pessoas que são fiéis a Deus, fidelidade na devolução do dízimo que é de Deus, é muito difícil essas pessoas que são fiéis não serem abençoadas. Porque Deus é fiel. Não porque Ele está fazendo algo em troca. Não. É só porque Ele é fiel. Entende? Então, no Antigo Testamento, a obra de Deus era mantida dessa forma. Por meio dos dízimos e das ofertas. E, hoje em dia, ainda é assim. O que o Senhor Jesus ensinou sobre a prática de dizimar? Mateus 23, 23. Será que aboliu? Será que essa prática foi abolida quando Cristo esteve aqui? Vamos ver. Mateus 23, 23 diz assim. Olha só. Nós devemos. Tem três opções ali. Devemos ser justos, misericordiosos e fiéis dizimistas. Sim, isso é certo. A justiça, a misericórdia e a fé substituem o dízimo? Não. Nós precisamos continuar dizimando. Mas, sermos justos e misericordiosos não substitui o ato de dizimar. Certo? Uma coisa não substitui a outra. Jesus ensina a omitir ou descontinuar a prática de dizimar? Também não. Ele reafirma a necessidade de continuarmos a ser fiéis. A não sermos hipócritas. Nós precisamos continuar a prática do dízimo. A prática de dizimar. Pergunta número seis. O que o apóstolo Paulo ensinou? Paulo era gentil. Ensinou especificamente... Eu gosto de Paulo. Porque o nome dele é parecido. Ensinou especificamente sobre as ofertas para a causa de Deus. Agora ele está falando de oferta. Ok? Falamos sobre o dízimo. Agora a gente vai falar sobre oferta. São coisas diferentes. Beleza? Segunda Coríntios. É Coríntios, tá, gente? Na Corinthians. Corinthians. Corinthians é o time lá de futebol. O Corinthians. Segunda Coríntios. Eu confundi. Sabia que teve uma época... Teve uma época... Teve uma época da minha vida que eu confundi isso. Segredo. Segunda Coríntios, capítulo nove e o verso sete. Diz assim... Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. É só esse verso. Tá. Quando a gente for... Quando nós formos... Ofertar. Quando formos dar uma oferta. Ela precisa ser de gratidão. Quando você vai agradecer... Um presente. Quando você vai agradecer alguém por qualquer coisa. A gente realmente agradece... Feliz. Certo? E olha as opções que estão ali. Deus... É... Cadê? Deus não se agradou de tal prática nos dias do Novo Testamento? Não. Não está dizendo isso ali. Está falando que era para cada um contribuir segundo o propósito do seu coração. Então, não está falando que ele não se agradou. Ele só não se agradou o fato do pessoal... Ofertar com tristeza no coração, né? Deus ama quem dá com alegria? Sim. Isso está escrito ali no finalzinho do verso sete. A tristeza é uma marca louvável especialmente na hora de ofertar para a missão? Não. Você imagina indo lá, né? Devolver a oferta assim. Devolver a oferta triste nem combina. Se é uma oferta de gratidão... Você está ofertando por gratidão? A gente precisa ofertar assim. Com alegria. É. Alegria no coração. E alegria por poder participar da obra de Deus. Participar em saber que aquela oferta vai ajudar o evangelho a se espalhar mais pelo mundo. Né? Então, é para ser algo feliz. Deus ama quem dá com alegria. E não assim... Ai, vou dar essa oferta, mas assim... Não podia dar... Eu estou... Sabe, gente? Né? Vamos repensar, né? Se você, em algum momento, está dando, devolvendo... Não, é dando mesmo. A oferta é dar mesmo. Não é devolução. Mas... É o dízimo é devolução. Se você está dando oferta assim com pesar no coração, ore a respeito. Ore para que Deus mude isso dentro da sua mente. E que a sua prática fique algo prazeroso. Fique a... Você possa transmitir alegria quando estiver ofertando. Tá bom? Mateus capítulo 6, 19 a 21, diz o quê? O que Jesus ensina sobre como colocar o coração nas coisas de Deus. Vamos ver. Mateus. Mateus fala bastante coisa, né? Sobre isso. É a terceira vez que a gente vai ler Mateus. Mateus. Quarta vez. Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu. Ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro... Ah, já tá terminando de falar o verso, né? Ali estará também o vosso coração. O que Jesus ensina sobre como colocar o coração nas coisas de Deus? Trabalhar para ser o dono de muitas propriedades ajuda a ter o coração no céu? Você pode trabalhar bastante e ter várias propriedades. Mas lembre-se de manter o foco na eternidade e não nas suas propriedades. Ok? Porque pode ser que você que está assistindo esse vídeo seja uma pessoa que tenha muitas propriedades, seja uma pessoa de muito dinheiro, né? Que tenha conta bancária assim, bem gordinha assim, né? Bem recheada, com vários zeros... Eu confundo agora os zeros. Depois da vírgula, só dois zeros, né? Com vários zeros... Vários números antes da vírgula, né? Tudo bem por isso, não tem problema. Apenas lembre-se que o seu maior tesouro não é este. O seu maior tesouro precisa ser a eternidade, o céu, o estar com Jesus. Ele é o nosso maior tesouro. Entende? Investir recursos na missão ajuda a ter o coração nas coisas do céu? Sim, 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 sim. Isso sim. Se você tem bastante recurso financeiro E puder dividir o seu recurso, investir o seu recurso Em ajudar para que o evangelho e a mensagem cheguem a mais pessoas Porque tem muita gente ainda nesse mundo que não conhece de Jesus Que não conhece a mensagem Que não sabe o que ele fez na cruz Tem muita gente ainda E essa mensagem precisa chegar E muitas vezes precisa de recurso Um exemplo claro Eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E nós temos uma rede de TV chamada TV Novo Tempo E a TV Novo Tempo, ela tem um projeto chamado Anjos da Esperança Para que a TV Novo Tempo continue funcionando Para que várias rádios, né? Rádio Novo Tempo Funcionem pelo Brasil Para que continuem funcionando Para que vários materiais impressos, né? Aqui eu vou mostrar só uma lição da Escola Sabatina Mas não que a lição seja gratuita Mas tem muitos materiais que são entregues de forma gratuita Às vezes um livro, né? Ele é impresso na Casa Publicadora Brasileira E é entregue de forma gratuita Tem vários livros, estudos bíblicos, enfim Que são impressos e enviados Esse custo do correio Essa impressão Isso tudo precisa de É preciso comprar papel Tem que ter esse investimento Então, esse dinheiro Ele é bancado por essas doações Então, por isso que eu digo É preciso recurso financeiro Então, esse projeto Anjos da Esperança Talvez você possa Até vou colocar na descrição desse vídeo O site de onde você pode acessar E quem sabe se cadastrar Para ser um Anjo da Esperança também Esse projeto é um dos exemplos Que, quem sabe você que está assistindo esse vídeo Pode ser um Anjo da Esperança Um apoiador Para que o Evangelho possa Alcançar mais pessoas Talvez você não tenha muito recurso Não importa o tamanho Da sua conta bancária Mas o tamanho da sua doação O tamanho da sua contribuição Pode ajudar mesmo assim Porque na soma Deus faz o milagre E as coisas acontecem Gente, tem tanta história legal acontecendo A gente assiste a TV Novo Tempo E eles fazem reportagens Do que está sendo feito Com esse dinheiro que é sendo doado Porque isso é importante Essa transparência Até para que as doações Continuem acontecendo, né? E assim Muitas histórias De corações sendo transformados E alcançados ao redor E eu fico muito feliz Me emociono várias vezes Eu sou uma chorona Sou muito chorona E ali a outra A outra opção diz assim Jesus ensinou que não existe Relação entre tesouros Posses e o coração Não Jesus não ensinou isso Existe sim Onde a gente coloca o nosso coração Onde a gente Também é onde está Mais ou menos O nosso Deus Tem pessoas que dão Muita importância Somente a coisas E esquecem das pessoas Mas o nosso coração Precisa estar Acima de tudo Em Deus Em falar de Deus Nas pessoas E também nas pessoas As coisas As posses O dinheiro Ele é importante Mas acima de tudo Para ajudar A falar de Deus Para as pessoas Pergunta número 8 E é a última pergunta Do estudo Tá bom? Diz assim Que promessa Jesus faz Aqueles que priorizam As coisas Do reino de Deus Mateus Capítulo 6 E o verso 33 Olha O mesmo capítulo Que nós já estávamos Mas Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Hum Essa é a promessa Buscar primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todo o restante Vos será acrescentado Essa é a resposta A renda É composta Eu vou ler Essa parte aqui Que está no estudo E você vai acompanhar comigo Tá bom? Você pode acompanhar Não sei se você está acompanhando Aqui o PDF Acho que sim Mas eu gosto de ler Porque daí eu não me entendo A renda É composta De tudo aquilo Que se ganha Tá bom? Salário fixo Mesada Mesadas Ajudas ocasionais Presentes E etc Princípios bíblicos Sobre renda Ela deve ser obtida Do trabalho Não deve ser proveniente De roubo Fraude Extorsão Suborno Ou sonegação Isso é muito importante Deve-se reconhecer Que Deus É a fonte Primeira Da nossa renda E ela deve ser usada Em três Frentes amplas Para que a gente deve Utilizar o nosso dinheiro? Para quê? Em primeiro lugar Para a causa de Deus Em segundo lugar Para as necessidades Reais Da nossa família E em terceiro lugar Em terceiro lugar Parte do que a gente ganha Deve ser destinado Ao bem dos nossos semelhantes Essa gente É a orientação bíblica E isso está aqui Nessa parte azulzinha Aqui Tudo isso Com base bíblica Em Malaquias Primeira Coríntia Segunda Coríntia Os provérbios Salmos Isso é muito importante Isso é muito importante Para a gente saber Para a gente entender E nós percebemos Eu vou deixar Essa parte Desse estudo Eu vou salvar Somente esse estudo Eu vou fazer isso também Com os outros estudos Que eu não tinha Deixado salvo Mas vou deixar salvo Também na descrição Do vídeo Para a pessoa acompanhar Uma ideia que eu tive agora Mas assim Que importante Que legal saber Que Deus se preocupa Com o que nós devemos Investir E gastar A nossa renda A gente tem que ter Muito cuidado Pessoas que estão Muito endividadas Que estão gastando dinheiro Que gastam dinheiro Gastam mais do que ganham Do que recebem O que fazer? O que fazer? Orientação Do alto Em primeiro lugar Em segundo lugar Tem muita orientação Até aqui mesmo No Youtube Sobre como nós podemos Nos organizar Financeiramente Agora Depois de você orar Tenha certeza A partir do momento Que você começar A devolver O dízimo As coisas Vão se ajustando As coisas Vão para o lugar Lembre-se Não é barganha Deus não trabalha Com barganha Você devolve E ele abençoa Não é teoria Da prosperidade Não é isso Que eu estou falando De forma alguma Mas Deus É um Deus fiel Seja fiel A Deus Ele Ele promete Ser fiel A você também E olha Ele está Muito Muito interessado Na sua Tranquilidade Financeira Também Tá bom Eu gostaria De perguntar Para você Se você Decide Honrar a Deus Com suas finanças Utilizando-as Conforme a orientação Bíblica Se você decide Dá uma curtida No vídeo Aí eu vou entender Que sim Se você Quer a partir de hoje Se esforçar Para ser fiel Nos dízimos E nas ofertas E se tiver mais Alguma dúvida Sobre isso Pode entrar em contato Com a gente Você sabe Que eu sempre deixo Na descrição Do vídeo Também Os meus contatos A forma como Você pode entrar Em contato Com a gente Instagram Telegram Inclusive Esse vídeo Vai para o nosso Canal Do curso Do estudo bíblico No Telegram Que foi onde Nasceu O projeto Zoom na Bíblia Foi lá No Telegram Primeiro Eu posto Aqui no canal E aí eu coloco Lá para os meus Queridos amigos Do Telegram Que tem a prioridade Porque foi com eles Eles que começaram Ali comigo Desde o começo Começaram desde o começo Eu nasmo Básico E a gente Também Sempre faz Perguntas Nós fazemos Um quiz Sobre Esse vídeo Para ver se você Prestou atenção Direitinho Na explicação Tá bom? Que Deus abençoe Muito a sua vida A sua vida financeira A sua vida espiritual Ok? E que você esteja Preparado Para devolver O dízimo Que Deus toque No seu coração Também para Dar ofertas Com alegria Com gratidão E que o evangelho Possa ser levado A muitas pessoas Muitas pessoas Por meio desse vídeo E também Quem sabe Você possa ser Um anjo da esperança Vou colocar aí Na descrição do vídeo Como eu prometi Um grande abraço Fique com Deus E até O próximo vídeo Tá bom? Tchau, tchau Tchau